Olá, oi, Natal, velho, Brado, Chimbeira, Lelé, o Henrique Centro, aí, olha aí, Percival, gente, olha, olha esse trio aqui, olha aí, Beirinho, olha aí, Beirinho, você vê que o meu tom aqui, olha aí, Beirinho, sapinha, vamos? Beleza, vamos mais ou mais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera! Tô aqui, olha aí, Loucura, loucura! E aí 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 Estou dando a mão agora para cair agora. Estou dando a mão agora.